A Vida Fugia Quando olho para trás e revejo o caminho Vejo um puto audaz a seguir o instinto Bora lá, bora lá, bora lá Foi à flor da pele que o sonho cresceu Um grito rebelde, eras tu e era eu Sou o dinheiro de fora, a palavra cá dentro Chegar a hora de marcar o meu tempo Ei, 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 ei Ha, 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 ha Bora lá, bora lá, bora lá Bora lá, bora lá, bora lá Ei, 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 ei Ha, 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 ha Bora lá, bora lá, bora lá Sai ver maio do sul Chega em moro ao norte Para um olho azul Não há melhor sorte Cruzei o país Cresci entre vós Se cheguei aqui Se cheguei aqui Nunca estive só Ei, 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 ei Ha, 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 ha Bora lá, bora lá, bora lá Bora lá, bora lá, bora lá Bora lá, bora lá, bora lá Amém